Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vim com uma novidade muito boa, tô muito feliz, gente. É mesmo, é? Continuando aqui, depois de passar muita raiva, de muita espera, finalmente ela chegou. Deixa eu mostrar aqui, filha. Olha aqui, chegou para mim. Foi presente do meu esposo. É uma impressora. É, uma impressora Keno G31 use. Aí eu vou abrir ela agora aqui para ver o estado dela, porque... Ah, quem me deu ele, ó. Ai, tá escuro, meu. Ai, ele me deu... Aí, gente, eu vou abrir ela agora para ver a situação dela, porque ela veio dessa forma aqui, ó. Ela não veio embalada em nada e tava jogada lá no carro lá. Então eu vou abrir agora para ver o estado dela. Tomara que ela esteja bem, né? Então vamos lá. Ah, eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Vamos lá, gente, vai abrir aqui agora para mim. Ai, ansiosa. Tô muito ansiosa. Olha, parece que tá tudo ok. Esse é o que? Cabo, né? Ah, é o cabo USB. O cabo que liga a elo. É a fonte. E as tintas. Ah, veio tudo certinho, ó. As tintas, o... Esqueci, os cartuchos. Mãe, eu posso te ajudar a fazer? E é lindona aqui. Deixa seu pai tirar, filho. Deixa eu tirar. Pera, filho, seu cabelo. É o crespo. Mas tá tudo em inglês, né? Anyone to read. Ah, ainda bem que eu tenho um que ler em inglês aqui, né, filho? Vai ajudar. Play, como é que é? Vai, filho. Ai, o CD de instalação tá aqui também, gente. Olha aí. Olha aí. Olha que bom. Tá preocupado, né? Tá preocupado que do jeito que ela veio, foi e pronto. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Ah, eu tenho um... Ah, oi, oi! Ah, oi. Ah, oi, oi, oi. Ah, oi, oi, oi. A ela aí, gente. Graças a Deus. Olha esse gigante. Bonitinho. Peraí. Muito lindo. Agora, gente, eu vou fazer a instalação dela e depois eu volto com vocês. Dois mil anos depois. Gente, aí está minha lindinha imprimindo. Quebrei a cabeça pra conseguir colocar porque eu não sei mexer, mas pesquisando os vídeos eu consegui. Aí está aí trabalhando. Estou muito feliz, gente. Muito animada mesmo. Nossa, o Deus é muito bom. Agradecer ele. Ele é meu esposo também, que me presenteou essa maravilha. Por isso que eu falo de existir jamais. Quando a gente luta, a gente consegue. Estou imprimindo aqui a pochila todos os meus cílios, que eles estudam online. Aí eu resolvi imprimir a pochila que é até mais fácil pra eles. Não está dando certo. Aí, vamos lá. Agora eu vou colocar o outro lado pra imprimir, gente. Aí eu já volto com vocês, tá? Tchau. 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 Tchau.